Toda vez do recitado, em ritmos de balada, já tem muitos anos entre eletro e Guarapalim, o Espírito Santo. Por isso que a pegada vazando é brancinha. Meu amor, olha só, hoje o sol não vai ser bem. E é o fim da aventura humana até. Meu planeta Deus, hein? E surgiremos nas ruas, na casa de Noé. Vamos assim, vem! Olha, meu bem, meu amor, vem! E o final do sé e até. Eu só adoro você gerar de um pé no chão, vem! Minha pequena Eva, o nosso amor. Amendo o infinito, eu vou lá, eu vou lá, sozinho. Solta a voz, tiro o pé no chão, vem! Que voando tem algo, vem! Me abraça pelo espaço de um instante, envolve o teu corpo e minha. A força pra viver, vivemos passam distantes. Afinal, não há nada mais que um senso pra gente igual. E sobre o brilho, tem o último adagascar. Vamos ver com o vencimento de toda a fé. E cremos e dá a mar, a mar. E minha vida é um flash. Surgiremos botões antiatômicos. É energia, vai, vai! Olha, meu bem, meu amor, positividade, vem! O final do sé e até. E eu só adoro você gerar de um pé no chão, vem! Minha pequena Eva, vem! O nosso amor da última cidade. Amendo o infinito, eu vou lá, eu vou lá, quer ver? Sozinho, como você, que voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante, envolve o teu corpo e minha. Claro, claro! A força pra viver, sim! Minha pequena Eva, vem! O nosso amor da última sonave. Amendo o infinito, eu vou lá, eu vou lá, sozinho, como você, que voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante, envolve o teu corpo e minha. Minha pequena Eva, vem! A força pra viver! Minha pequena Eva, vem! Minha pequena Eva, vem! Heinz? Vem! Vou lá, vem! O nosso amor da última turnê. Pois ali, Vem! 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 Pois ali